Boa noite galera do canal JNJ Rodrigues Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Galera do canal do JNJ Rodrigues Hoje eu estou aqui na casa do cliente O cliente tem um tanquinho E todos os tanquinhos precisam abaixar a mangueira para a água sair Aí o cliente se informou JNJ você tem alguma coisa aí Que você faz para a água sair diretamente no tanquinho Para mim não precisar nos abaixar Para você adaptar Eu falei assim Eu vou adaptar uma bomba Uma bombinha assim no seu tanquinho Para estar jogando a água para fora E foi o que eu fiz Adaptei uma bomba Eu adaptei uma bombinha nesse tanquinho do cliente Coloquei essa chavinha aqui Está vendo? Essa chavinha Quando você liga aqui A água sai Entendeu? A bombinha joga a água para fora E eu vou se mostrar para vocês na prática O cliente está todo assim feliz da vida Quer ver? Eu vou jogar a água fora Aí ó Não vai precisar abaixar a mangueira mais Entendeu? Só vai chegar aqui nessa chavinha aqui E ligar Olha Olha para cá Aí ó Aí ó Olha a água saindo aí Do tanquinho Está vendo? Aí ó Isso aí é para Galera do canal JNJ Rodrigues JNJ Rodrigues Adaptei uma bomba No tanquinho E aí Quando você quiser Se soltar a água Você só aperta aqui ó Está se soltando a água aí ó Está vendo? Isso aí Isso aí é só para 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 o O pessoal do canal JNJ Rodrigues Aí está vendo? A chavinha Liguei E agora está saindo a água Olha a bombinha Está jogando a água Adaptei agora E estou passando Para Para os meus seguidores Boa noite Aquele abraço